Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro, vou dar andamento ao nosso curso com a disciplina de boas práticas de fabricação na cadeia produtiva do leite. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que são as boas práticas de fabricação nessa aula da semana 1. Então toda vez que a gente começa a falar de boas práticas, é importante a gente saber que existe uma resolução que é a RBC 216 de 2004, que é uma legislação organizada pela Anbisa. Então nessa legislação ela vai trazer as boas práticas de fabricação. Mas de fato, o que são as boas práticas de fabricação? A RBC 216 de 2004, então, ela vai falar para nós o que são as boas práticas de fabricação. As boas práticas de fabricação é um termo utilizado para definir o conjunto de ações que visam o bom processamento e o bom beneficiamento dos produtos alimentícios. Então, de uma maneira geral, as boas práticas de fabricação, elas estão atreladas, né, ou estão envolvidas diretamente com as práticas de higiene. Essas práticas de higiene, elas devem ser obedecidas pelos manipuladores de alimentos, desde o momento da escolha da matéria-prima e a compra dessa matéria-prima ou dos produtos a serem utilizados para a elaboração de um produto, tá? Ou de um alimento processado, até o momento da venda ao consumidor. Então, vai desde o momento da escolha desses ingredientes, o preparo do alimento e a venda até ao consumidor. O objetivo das boas práticas de fabricação é evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos uma vez contaminados. Então, o que é a contaminação em um alimento? A contaminação, ela pode ser exercida por três eixos básicos. Então, nós temos contaminação por micro-organismos e parasitas, contaminação por substâncias tóxicas e também por presença de materiais estranhos, tá? Normalmente, os parasitas, né, as substâncias tóxicas e micro-organismos prejudiciais na saúde entram em contato com o alimento durante a manipulação e no preparo desse alimento. Esse processo, então, é conhecido como contaminação alimentar. A maioria das DPA, o que é DPA? Doença transmitida por alimento. Ela está associada à contaminação de alimento por micro-organismos prejudiciais à saúde, ou seja, aqueles que causam doenças. Com relação, então, às boas práticas de fabricação, como deve ser o nosso local de trabalho? Então, aqui na figura, né, de cima, nós temos um local de trabalho totalmente inadequado, onde nós observamos a presença de animais, nós observamos a presença de rachaduras, a presença de fugidários, a presença de moscas, de utensílios sujos, de lixeira aberta, tá? Então, isso é um local inadequado ao trabalho, tá? E que vai gerar contaminação. Na figura de baixo, nós já temos um local adequado, né, onde as condições de higiene estão ok, tudo certo. Então, o que fazer e por que fazer? Então, o que devemos fazer? O local de trabalho, ele deve ser limpo e organizado. Para isso, mantenha o piso, a parede e o teto conservados e sem rachaduras, sem boteiras, sem filtração, sem mofo e sem descascamento da parede. Fazer a limpeza sempre que necessário e ao final das atividades de trabalho. Por que fazer? Porque se você não faz isso, a sujeira acumula, tá? E uma vez que a sujeira está acumulada, é ideal para a multiplicação dos micro-organismos. Portanto, manipular alimentos em um ambiente sujo é uma forma comum de contaminar os alimentos. Para se ter uma ideia, uma colher de chá de terra pode conter até um milhão de bactérias. Olha isso, gente. Impressionante. Para impedir a entrada e o abrigo de insetos e outros animais, as janelas devem possuir telas e devem ser retiradas os objetos sem utilidade das áreas de trabalho. Aquilo que você não usa no seu dia a dia, ele deve ser descartado da área de trabalho. Deve haver sempre uma rede de esgoto ou fossa séptica para capturar os resíduos. E as caixas de gordura e de esgoto devem estar localizadas fora das áreas de preparo ou armazenamento do alimento. Por quê? Porque ao momento que você tem insetos e outros animais, eles apresentam micro-organismos nas suas patas e na sua boca, principalmente. E isso pode espalhar pelo seu ambiente de trabalho. A área de alimentos é um atrativo para os animais, como a praga. O que pode, então, transmitir micro-organismos aos alimentos desprotegidos. Ou também a superfície de contato que entram em contato com o alimento durante a manipulação e processamento. E a caixa de gordura é uma moradinha de insetos, principalmente de baratas. O local de trabalho deve ser mantido bem iluminado e ventilado. E as lâmpadas devem estar protegidas contra quebras, tá? Por que a gente faz isso? Os micro-organismos patogênicos se multiplicam rapidamente em locais quentes e abafados, ou seja, sem ventilação. Outra ameaça ao consumidor é a contaminação dos alimentos por matérias físicas, né? Por exemplo, caco de vidro que estourou de uma lâmpada, tá? Então, vai causar prejuízo à saúde do consumidor. E aí, além do caco de vidro, a gente observa também a presença de minestais, pedras e até mesmo madeira. Quando se faz a otimização de utensílios de madeira, que é totalmente incorreto. Então, esses fragmentos físicos podem parar no alimento, contaminando o alimento, prejudicando a saúde do consumidor. As superfícies que entram em contato com os alimentos, como as bancadas e mesas, devem ser mantidas em bom estado de constelação. Sem rachaduras, trincas ou outros defeitos. Por que a gente faz isso? Esses defeitos, eles favorecem o acúmulo de líquido e sujeira e restos de alimentos. Possibilitando, então, que os micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam doença, se multipliquem rapidamente, tá? Nessas superfícies. Não se esqueça que essa regra também se aplica às tábuas de corte utilizadas no preparo dos alimentos. Não só as superfícies como mesas e bancadas, mas também as tábuas de polietileno. Nunca guarde os produtos de limpeza junto com os alimentos. Gente, isso é essencial, tá? Jamais nós devemos guardar os produtos de limpeza com os alimentos. Não utilize produtos de limpeza clandestinos, sem rótulos, sem aprovação da anviva. Os produtos de limpeza regularizados devem conter no rótulo o número de registro e a porcaria da anviva. A limpeza do ambiente é importante para prevenir e controlar baratas, ratas e outras pragas. Os venenos que devem ser aplicados contra essas pragas só devem ser aplicados por uma empresa especializada. Então, você não pode ter nenhum veneno lá na sua empresa, tá? Porque isso vai fazer você levar muita pela vigilância. Agora, o porquê de fazer isso, né? Uma vez que a gente tem os desinfetantes e os detergentes e outros produtos de limpeza que contêm as substâncias sópicas que podem contaminar os alimentos. Então, você não sabe quantificar a quantidade desses produtos químicos presentes nesses produtos de limpeza sem regularidade, tá? E isso pode contaminar o seu alimento e o seu ambiente de trabalho. Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, em 2004, 820 pessoas ficaram doentes por consumir alimentos contaminados com substâncias sópicas. Olha isso. E a gente pensa que isso não acontece, tá? O Sintoc mostra ainda que em 2004, 3.352 pessoas se intoxicaram pelo uso de radicidas, sendo que 35 delas morreram. Ou seja, aonde estavam essas radicidas? Eles estavam em um ambiente de processamento e armazenamento e acabou contaminando o cliente. Então, não pode fazer o uso, você próprio fazer o uso de veneno contra a praga. Você tem que contratar uma empresa especializada, ok? No caso dos banheiros e vestiários, não devem se comunicar diretamente com as áreas, tá? De preparo e armazenamento dos alimentos. O banheiro deve estar sempre limpo e organizado, com papel higiênico, sabonete líquido antistético, tá? Papel toalha não reciclável e lixeiras com tampa e pedal. Por que a gente tem que ter esses procedimentos no banheiro? Como as áreas estão altamente contaminadas, o banheiro vai apresentar um grande número de micro-organismos causadores de doença. Quando vamos ao banheiro e não lavamos as nossas mãos, o número de bactérias entre os nossos dedos duplica ou triplica. Ou seja, a gente acaba carreando para o ambiente de processamento os micro-organismos presentes nas áreas e nos banheiros, tá? Então, sempre que ir ao banheiro, lavar as mãos. Com relação, então, à lavagem das mãos, né? Ela sempre deve se proceder depois que ir ao banheiro, tá? Por quê? Algumas pesquisas indicam que a metade das pessoas esquecem de lavar as mãos quando saem do banheiro. E é uma prática simples. Quando você esquece de lavar as mãos, você está carreando micro-organismos para o seu alimento. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos cuidados, né? Que devem ser tomados com a água. Então, os estabelecimentos, eles devem ser abastecidos com água corrente, tá? E traçada, providente do abastecimento público ou ainda de um sistema alternativo como poços artesianos. No caso do sistema alternativo, a água deve ser analisada a cada seis meses por um laboratório específico. Que vai emitir um laudo falando que essa água está potável e livre de contaminação. E seguir as leis e as diretrizes para a instalação de poços artesianos. E usar somente água potável para o preparo de alimentos e também para a confecção de gelo. Isso é importante. Muita gente faz um gelo com água de torneira. Não pode, tá? Então, por que esses cuidados com o abastecimento da água? Os micro-organismos causadores de doença e os parasitas, né? Como os vermos, podem ser transmitidos pela água. Por isso, é importante utilizar a água tratada. Ou, quando não for possível, conhecer a qualidade da água que está sendo utilizada. Que é o caso do poço artesiano. A caixa d'água, ela deve estar conservada, tampada, sem rachaduras, vazamentos, infiltrações ou descascamentos. A caixa d'água deve ser lavada e desinfectada a cada seis meses, tá? E para lavar ou desinfectar as caixas d'água, é necessário seguir um procedimento. O que a gente chama de procedimento operacional padronizado. Ou seja, um passo a passo. Mas a mesma empresa que vai fazer o tratamento das pragas, nossa empresa, ela também vai fazer a limpeza da caixa d'água. Então, a água tratada, ela pode ser contaminada com terra, poeira, sedos de animais e insetos. Por isso, a caixa d'água, ela deve ser mantida tampada e higienizada com no mínimo duas vezes por ano, tá? O que fazer, então, agora com o lixo produzido nas áreas de processamento? A cozinha, ela deve ser abastecida com lixeira, de fácil limpeza, com tampa e acionamento pelo pedal. Retirar sempre o lixo para fora da área de preparo de alimentos, em sacos bem fechados. E após o manuseio do lixo, deve lavar a mão. Então, ao mesmo que você retira o saco de lixo de dentro da área de processamento, você deve armazená-lo na área externa e não dentro da cozinha. Por que fazer esses procedimentos? Porque o lixo, além de atrair insetos e outros animais para a área de preparo de alimentos, ele é um meio ideal para a multiplicação de micro-organismos causadores de doenças. Quem é o nosso manipulador de alimentos? A pessoa que lava, descasca, corta, rala, cozinha, ou seja, que prepara os alimentos. Então, todo mundo que entra em contato de forma direta ou indireta com o alimento, ela é um manipulador de alimentos. Então, o que fazer? Esteja sempre limpo e tome banho diariamente. Por quê? Porque os micro-organismos espalhados pelo nosso corpo, podem sim ser transmitidos para os alimentos. E a gente tem as áreas com maior quantidade de micro-organismos. Que é o nariz, a boca, os cabelos, as mãos, inclusive as unhas, as fezes, o suor e o sapato. Então, são pontos de contaminação. Use os cabelos presos e cobertos com redes ou tocos. Não use barba. Isso está na legislação da RPC 2,5. Os cabelos devem ser mantidos presos para que evitem a queda desse cabelo no alimento. E você sabia que 1 milímetro de cabelo pode conter até 50 mil micro-organismos? Olha só essa quantidade de bactérias presentes aí e também de fungos presentes no cabelo. O uniforme deve ser usado somente na área de preparo dos alimentos. Troque seu uniforme diariamente, pois ele deve estar sempre limpo e conservado. Retire brincos, pulseiras, anéis, alianças, colares, relógio e não se deve usar maquiagem. O uniforme pode servir de transporte para micro-organismos causadores de doença para o interior das áreas de preparo de alimentos. Dessa forma, contaminando os alimentos. Os adornos pessoais, que são os améis, brindos e alianças, acumulam sujeiras e micro-organismos. Além de ser um perigo físico, eles podem cair no alimento que está sendo processado. Atenção, você deve participar de cursos de capacitação em higiene pessoal, de manipulação higiênica dos alimentos e de DTA, doenças transmitidas pelos alimentos. Então, o manipulador de alimentos, ele deve, numa determinada regularidade, fazer os cursos de capacitação. Os visitantes, eles devem cumprir as mesmas exigências e as mesmas regras higiênicas que são administradas ao manipulador. Então, a gente observa nessa primeira imagem que essa manipuladora está inconforme. Enquanto na segunda imagem, nós temos um manipulador conforme. Com relação, então, a algumas boas práticas em relação ao manipulador. Então, lavar bem as mãos antes de preparar os alimentos e depois de usar o banheiro ou depois de atender o telefone ou abrir a porta. Na área de preparo, a gente tem que ter uma pia para lavagem de mãos, tá? Onde não deve lavar as mãos na mesma pia que você manipula os alimentos ou lava-os contigo. Só por isso que a gente tem que ter uma pia exclusiva para lavagem de mãos. E temos que manter as maçomunhas curtas e sem malte. Por que isso? A lavagem das mãos é uma das melhores formas de evitar a contaminação dos alimentos por micróbios patogênicos. A maioria das pessoas não gasta nem 10 segundos para lavar as mãos. Sendo que um procedimento adequado, ele tem que durar mais do que 20 segundos. Até 30 ou 40 segundos, tá? Então, seria um procedimento ideal. Preste atenção para não fumar, comer, tossir, espirrar, cantar, assobiar, falar demais ou mexer em dinheiro durante o preparo dos alimentos. Por que disso? Porque como a grande quantidade de micro-organismos causadores de doença é encontrada na boca, no nariz, nos ouvidos, quando a gente fuma, a gente está tendo contato com a boca e com a região do nariz, a tosse, o empirro, o cantar, o assobiar e o falar demais, acabam levando essas partículas de saliva e esses micro-organismos para os alimentos. Se estiver doente ou com cortes ou feridas, não se deve manipular os alimentos, tá? E faça sempre os exames periódicos para ver como está a sua saúde. A pessoa doente, com diarreia, avômito, grife, dor de garganta ou conjuntivite, ela deve sair da área de processamento e ser afastada. Por quê? Porque ela apresenta um alto número de micro-organismos causadores de doença, que são esses micro-organismos patogênicos, tá? Em seu corpo e que pode ser transmitido ao alimento e chegar ao consumidor. Os machucados, como cortes, feridas e arronhões, também tem um alto grau, uma alta quantidade de micro-organismos que são transmitidos aos alimentos. Então, as pessoas doentes ou machucadas devem ser excluídas do processamento de alimentos. Agora a gente vai falar como é a lavagem correta das mãos. Então, primeiro, nós temos que utilizar a água corrente para molhar as mãos, esfregar a palma das mãos e o dorso das mãos com sabonete líquido, tá? Incluir as unhas, os espaços entre os dedos, por aproximadamente 15 segundos. Enxaguar bem com água corrente, retirando todo o sabonete. Seque com papel toalha ou outro sistema de secagem eficiente. Esfregue as mãos com um pouco, né? De álcool ou de algum produto antifético. Geralmente, a gente usa o álcool para fazer a antissepsia ou a desinfecção final das mãos. Então, aqui a gente tem um folheto, né? E um trânsito para lavar. Então, você unifica as mãos, põe o sabonete, esfrega a palma, esfrega o dorso, tá? Esfrega entre os dedos, esfrega ponta dos dedos, polegar, tá? E por fim, o punho. Então, dessa maneira, você procede a lavagem correta das mãos. Faz o enxago, enxuga as mãos com papel toalha e fecha a torneira. Se ela não for de acionamento automático. E por fim, faz o uso do álcool. A pintão. Ao lavar as mãos, fique atento aos cuidados. Esfregar todas as regiões das mãos, tá? E secar bem as mãos após a lavagem, usando um papel toalha ou outro sistema. E finalmente, suas mãos estarão limpas, prontas para o preparo de alimento, tá? Aqui, gente, nessa imagem, nós observamos em vermelho as regiões que são esquecidas durante a lavagem da mão. Veja, ponta dos dedos, entre os dedos e polegar. São as áreas mais esquecidas durante a lavagem de mão. Então, não pode esquecer, ok? Quais os cuidados que devem ser tomados com os ingredientes usados no preparo dos alimentos? Então, o que fazer? Compre os ingredientes em estabelecimentos limpos, organizados e confiados. Por quê? Os fornecedores dos seus ingredientes também devem atender a suas práticas de fabricação ou de manipulação. Caso contrário, esses ingredientes podem também transmitir algum micro-organismo, parasitas, substâncias tóxicas e algum contaminante. Ardosenar imediatamente os produtos congelados e resfriados ou refrigerados, tá? E depois os produtos não perecíveis. Então, primeiro você guarda os produtos gelados, né? E depois os não perecíveis. Os locais de armazenamento devem ser limpos, organizados, ventilados e protegidos de insetos ou outros animais. Por que disso? Para evitar a contaminação dos alimentos, o armazenamento dos ingredientes deve ser realizado no local externo. São refrigerados, congelados e produtos não perecíveis e produtos perecíveis, né? Como hortaliças clínicas, por exemplo. E também, gente, nós devemos seguir critérios de armazenamento, tanto de temperatura quanto de tempo de armazenamento. Para você não perder o seu produto, a sua matéria-prima. Com relação aos produtos industrializados, não se deve usar nem comprar produtos com embalagens amassadas, estufadas, encerrujadas, trincadas com furos ou lozamentos, rasgadas, abertas ou com outro tipo de defeito. Limpar as embalagens antes de abril. Não, não é agora nesse momento da pandemia, mais do que nunca, né? Fazer a engenharia com as salvas embalagens antes de armazená-las e antes de abril. Os ingredientes que não forem utilizados totalmente, eles devem ser armazenados em recipientes limpos e identificados. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Você deve identificar os recipientes que vão receber esses produtos que não foram totalmente utilizados. O que é que tem que ter na etiqueta de identificação? Nome do produto, data da retirada da embalagem original e o prazo de validade após a abertura. Principalmente essas três informações. Por que é que a gente tem que fazer isso? As embalagens, elas são importantes, né? No processo de proteção dos alimentos. Portanto, né, os produtos com embalagens defeituosas podem apresentar micro-organismos ou contaminantes. E as embalagens, elas podem vir a contaminar os alimentos se elas não forem limpas antes de abri-las. Porque você vai ver que o micro-organismo está na superfície da embalagem. Toda vez que a gente olha para uma embalagem, ela tem que ter algumas instalações básicas, como lista de ingredientes, o lote daquele produto, o prazo de validade, que é o principal, o nome e o endereço do fabricante, o nome do produto, o conteúdo e a identificação de origem. Então, atenção, verifique e cuida normalmente as condições dos alimentos que entram na sua cozinha ou no seu estabelecimento produtivo. Produtos comprados de validade vencidos não devem ser utilizados no preparo de nenhum alimento. E é um ponto que a vigilância pega bastante, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho como preparar os alimentos com higiene, tá? Então, lave a mão antes de preparar os alimentos e depois de manipular os alimentos cruos, como carnes, frango, peixes e vegetais não lavados. Por quê? Carnes cruas, vegetais cruos, não lavados, apresentam micro-organismos patogênicos que podem transmitir doenças, tanto para os alimentos já acabados, quanto para o manipulador. O alimento deve ser bem cozido em altas temperaturas, de forma que todas as partes do alimento atinjam uma temperatura mínima de 70 graus. Essa temperatura de 60 graus Celsius, ela mata a grande maioria dos micro-organismos presentes nos alimentos, incluindo a pasteurização. Ela é uma temperatura, né, aonde eu vou ter a eliminação de micro-organismos. Para ter certeza do complexo cozimento, verifique a mudança na cor e na textura na parte interna do alimento. Então, por que a gente tem esse cuidado? Deve-se cozinhar bem, né, principalmente todas as carnes, a 60 graus, porque é uma temperatura que destrói os micro-organismos. Para carnes bovinas e de frango, come cuidado para que as partes internas não fiquem cruas. Isso é bem comum em frango, tá? Então, os sucos, né, dessas carnes devem ser claros e não rosados. Ou seja, se eu tenho uma coloração arroseada no interior da carne, isso indica para mim que ela ainda está crua. Ainda pode ter presença de sangue. Evite, né, o contato de alimentos crus com alimentos cozidos, né? Além disso, lave o utensílio usado no preparo de alimentos crus antes de utilizar esse utensílio para alimentos já cozidos. Gente, isso é uma dica muito importante, porque dessa maneira a gente evita a contaminação cruzada. Então, bastante cuidado. As carnes cruas e os vegetais não lavados podem transmitir micro-organismos patogênicos aos alimentos prontos, através dos utensílios, como talheres, pratos, bacias, tabuleiros, né? Então, isso é chamado de contaminação cruzada. Um exemplo desse tipo de contaminação é cortar um frango cru e usar a mesma faca sem lavar para fatiar, por exemplo, uma carne assada. Você acabou levando micro-organismos de um alimento cru para um alimento já processado, né? Isso é uma coisa crucial que pode acontecer e causar doença. Pessoal, com relação aos óleos, tá? Então, toda vez que a gente utilizar óleos e gorduras, pode haver alterações de cheiro, sabor, cor, formação de fumo e fumar. Esses sinais indicam que o óleo deve ser trocado imediatamente. Por que esse cuidado? Porque quando os óleos e as gorduras são utilizados por um longo período, formam uma substância tóxica, que é a acroleína, que tem o potencial cancerígeno, ou seja, provocar câncer, tá? Essas substâncias dão um sabor e cheiro ruim ao alimento que vai entrar em contato com esse óleo, que geralmente produzem muita fumaça e espuma. Os alimentos congelados e refrigerados não devem permanecer fora do freezer ou geladeira por tempo prolongado, tá? Os micróbios patogênicos multiplicam-se rapidamente em temperatura ambiente. Então, por isso que a gente tem que colocar esses alimentos em geladeira ou freezer. Por quê? Porque a geladeira, ela mantém a taxa de crescimento dos micro-organismos mais baixa, enquanto o freezer paralisa a taxa de crescimento, tá? No caso de alimentos preparados serem armazenados na geladeira ou no freezer, a gente deve, então, identificá-los como a gente fez anteriormente, com o nome do produto, a data de preparo e o prazo de validade. Para fazer uma etiqueta e colocar nessa embalagem de armazenamento desses produtos. Não devemos descongelar os alimentos a temperatura ambiente. Isso jamais, hein? Utilize o forno no micro-ondas, se for preparado, imediatamente, tá? Ou deixe o alimento na geladeira até descongelar. Isso leva um prazo de 12 a 24 horas. As carnes devem ser descongeladas dentro dos recipientes, tá? Para não ficar pungando sangue. Durante o descongelamento, a carne produz sucos, que podem contaminar outros alimentos com os micro-organismos presentes na carne. Então, por isso, a importância de descongelar os produtos carnes, tá? Ou até mesmo mantendo o queijo imediatamente em um recipiente. Agora, a gente vai ver um pouquinho como deve ser o transporte do alimento já preparado. Então, o alimento já preparado, ele deve ser armazenado, né? Em vasilhame bem fechado, de protegidos e identificados. Com o nome, a data do preparo e a data das anidades. Se o transporte for demorado, o alimento deve ser batido em caixas térmicas apropriadas. Seja ele quente ou frio. O veículo utilizado no transporte deve ter cobertura para proteção de vasilhame e, principalmente, deve estar limpo e ele não deve contaminar os alimentos. Por que dessas preocupações? Os micro-organismos estão espalhados por todo o ambiente e, por isso, os alimentos prontos devem ser mantidos, embalados e protegidos. Os micro-organismos patogênicos multiplicam-se rapidamente em temperatura ambiente. Por isso, a gente faz o uso das caixas endotermas, para manter e conservar a temperatura do alimento ao qual ele foi finalizado. Verifique também se não há baratas, rato ou outros animais no interior dos veículos. Não transporte junto com os alimentos substâncias químicas, tóxicas, venenos ou produtos de limpeza. Jamais! A comida está pronta. Como devemos servi-la, então? Então, o que fazer? Deixar as áreas das mesas e cadeiras bem limpas e organizadas. Os equipamentos, como estufas, balcões, bifesos, geladeiras e frisias, devem estar conservados, limpos e funcionando bem. A temperatura das estufas, bifesos, geladeiras, devem estar reguladas de forma que os alimentos quentes permaneçam a temperatura de 60 graus e os alimentos frios permaneçam em uma temperatura de 5 graus. Procure diminuir ao máximo o tempo entre o preparo e a distribuição dos alimentos. Por que fazer isso? Os micro-organismos apenas reduzem a velocidade de multiplicação quando os alimentos são refrigerados a 5 graus. Ou também aquecidos ou mantidos aquecidos a 60 graus. Então, são temperaturas que não favorecem o crescimento e a multiplicação dos micro-organismos. Portanto, os alimentos não devem ser mantidos por longos períodos nessa temperatura. Então, a gente tem um tempo máximo de manutenção. E uma outra característica importante é que os alimentos jamais devem ser mantidos fora dessas temperaturas, tá? Ou em temperaturas ambientes. Jamais devem ser mantidos em temperaturas ambientes, tá? Então, aqui nós temos uma tabelinha indicando o tempo de conservação. Então, por exemplo, temperatura de 5 graus Celsius ou inferior, eu tenho uma conservação de até 5 dias. Ou seja, é o máximo que a temperatura suporta para bloquear o crescimento dos micro-organismos. Numa temperatura quente, 60 graus ou superior, a gente deve manter um alimento nessa temperatura por até 6 horas. Os balcões e bufês devem ser protegidos para que os clientes não contaminem os alimentos enquanto se servam. Por quê? Porque como a boca e a garganta contêm grande quantidade de micro-organismos, por meio da salida, os clientes podem contaminar os alimentos prontos enquanto se servam. Por isso que a gente está estabelecendo as leis de distanciamento entre o cliente e os produtos. Os restaurantes, por exemplo, agora nessa pandemia. Os funcionários responsáveis por servir o alimento devem estar sempre com as mãos lavadas. Os funcionários que manipulam o alimento, mesmo com o guardanapo, pegadores ou talheres, não podem pegar em dinheiro. Então, eu tenho que ter o funcionário exclusivo do caixa, por exemplo, que vai manipular o dinheiro, manipular o dinheiro, e o funcionário exclusivo para o serviço. Por quê? Porque algumas pesquisas realizadas no Brasil mostram que, nas cédulas de dinheiro, são encontrados vários micro-organismos e até mesmo ovos de verba. E você sabia que uma nota de dinheiro circula nas mãos das pessoas por aproximadamente dois anos antes de ser destruída? Pessoal, então a gente encerra aqui a nossa aula da semana 1, onde a gente fez uma introdução sobre boas práticas de fabricação. Na aula da semana 2, eu vou trazer algumas comprovações de que as boas práticas de fabricação se aplicam e de que forma positiva as BPFs ajudam no profissamento e na produção dos produtos lácteos, inclusive o queijo. E nós vamos falar também um pouquinho sobre manual de boas práticas, procedimentos operacionais padronizados, e vamos falar um pouquinho também sobre higienização na área industrial, na área de manipulação de alimentos. Tenha um bom estudo e até mais!